Te dei um sol, te dei um mar pra ganha seu coração Você é raio de sol, tá de meteoro, tá de paixão Resão de sentimentos que eu não pude acreditar Agora eu vou poder te amar Depois que eu te conheci, eu fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-tabessa até me fim Se for sonho, não me acorde Eu preciso de um lugar Pois só quem sonha Que é a minha dama, vamos subir na fila Eu não tirei o sol, tirei o mar pra ganha seu coração Você é raio de sol, tá de meteoro, tá de paixão Resão de sentimentos que eu não pude acreditar Agora eu vou poder te amar Eu não tirei o sol, tá de meteoro, tá de meteoro Eu não tirei o sol, tá de meteoro